As conclusões do Encontro Nacional de Municípios com o Centro Histórico que decorreu em Guimarães visam a definição de políticas centrada nas pessoas. A Secretaria de Estado da Habitação, Ana Pinho, marcou presença no evento afirmando que esta é a aposta no futuro voltado para a recuperação e reabilitação. Cuidar mais dos centros históricos, cuidar mais dos escala, o que o Encontro Nacional também foi assim, é fazer com que eles tenham vida. E para ter vida tem que ter, em especial, quem habite o Centro Histórico. O Centro Histórico tem que ser habitado. Tem que lá estar em pessoas com a forte identidade do sítio, do lugar e um forte sentido, neste caso, também de território. Se quiserem de comunidade, embora este conceito cada vez há, é relativamente a isto mais pleno também. Mas também tem que ter em comércio, tem que ter serviços, porque já damos conta que se os centros históricos não tiverem um comércio, um comércio pujante, obviamente quando falam em comércio, comércio é um centro histórico. começo a crer, é identitário do lugar identitário, identitário dos séculos que esses, o tempo que estes centros históricos têm. E os serviços, o Estado, os serviços, os serviços em geral, mas também o Estado tem que, no património ficado, e aquele património muitas vezes de maior valor, tem que olhar com esse património e ter em conta que aí deve haver os serviços, devem estar serviços, e essencialmente entidades culturais. Entidades culturais. Trata-se a liberdade de habitar, estar em primeiro lugar, no acesso ao lugar onde se quer habitar. E, portanto, aqui entra um aspecto fundamental, que é a condição económica de quem quer habitar. Poderíamos ir falando sobre a redistribuição das mais-valias, mas isso, mais-valia, um congresso só para isso. As situações de despovamento das cidades situadas nas zonas mais do interior, que se debatem com problemas de falta de dinamismo económico e de emprego, e de consequente abandono pelos seus habitantes, a questão da habitação surge neste contexto como um elemento comum e determinante para a resolução de problemas e situações tão diversas. Um centro histórico habitado é um centro histórico qual e identidade com vida própria. A habitação gera vivência urbana, comércio de proximidade, necessidades de equipamentos e de serviços de apoio, qualidade e segurança do espaço público. gera também um fator muito relevante na vida das nossas comunidades, que é o exercício da cidadania, indispensável para a participação dos cidadãos na resolução dos problemas que nos centros históricos têm para os seus residentes. Em determinada altura, vindo a Guimarães para observar uma candidatura ao Prémio Nacional de Arquitetura Alexandreira Colano, dei comigo a confrontar essa belíssima publicação em folhas volantes, muito interessantes, mas reparei, depois de uma releitura, faltava uma palavra. Enchei um dia o peito de ar valente, também não é preciso muito valente, o ser magueiro de Botejo, conheço muito bem com o Botejanos, uma personalidade, a fava, e disse, olha, afinal, falta uma palavra. E ele virando-se para pilar sua mulher, e eu vos disse assim, nos centros históricos, acredito, faltam sempre muitas palavras para escrever e para dizer. E por isso, para concluir, eu tomando de empréstimo esta dica, quero começar pelo termo de gratidão. Gratidão por aqueles que escolheram um tema tão oportuno, que é mais do que chave em qualquer centro urbano antigo, é a fechadura mágica, para que haja vida. A Câmara de Guimarães assumiu a organização deste evento em parceria com a Associação Portuguesa de Municípios com Centro Histórico, e o balanço foi muito positivo. Tenho em conta também que os centros históricos, ou os centros históricos da cidade, são mais protegidos, são melhor protegidos, se nós também protegermos e cuidarmos bem das suas zonas de proteção, portanto, zonas tampões, mas pior, mais bares. Mas mesmo estas zonas, toda a cidade, todo o território, a chamada zona de periferia da cidade, tem que ser muito cuidada e protegida, porque é o modo de nós protegermos os centros históricos da cidade. O objetivo do encontro passou por avaliar o modo como estão a ser habitados os centros históricos, das políticas de habitação ao uso do espaço público, e estabelecer o cruzamento de contributos para a gestão do património comum, cidade, sendo que este é um tema transversal e comum aos vários municípios do país.